Bom gente, então pra gente fazer esse esfoliante, eu tô aqui com dois ingredientes, que é o açúcar e o mel. Eu vou utilizar o açúcar refinado, mas se você tiver o açúcar mascavo, ele é mais recomendado, o resultado é ainda melhor. Então eu vou colocar aqui apenas uma colher de açúcar e vou colocar o equivalente duas colheres de mel. Vale lembrar gente que o mel, ele é um aliado poderoso, super natural, ele é rico em minerais, enzimas naturais e também vitaminas. Além disso, ele também ajuda a limpar as impurezas da pele, por conta do poder antibacteriano que tem o mel. Já o açúcar, ele ajuda a renovar sua pele, ele diminui também a oleosidade, ele leva aquela leveza e também hidrata a pele, tá? Então assim, vale super a pena, esse ponto aqui é o ponto que a gente vai precisar, ó. Desse jeito aqui, quando tiver desse jeito, é a forma como a gente vai precisar pra passar na pele, tá bom gente? Então esse método aqui, vem super resolvendo muito, ele elimina as células mortas da superfície, aquelas pessoas que tem a pele muito oleosa, é recomendado, eu recomendo fazerem aí no mínimo duas ou três vezes por semana. Eu tenho feito duas vezes por semana, tenho gostado demais do resultado. Ele também desobstrui os poros também da pele, isso é super importante, tá gente? Então as receitas mais práticas que levam açúcar, ele livra a região de impurezas e ainda hidrata, como eu falei pra vocês. Então eu tenho gostado demais dessa dica aqui, dessa receitinha, porque é algo muito barato, muito simples, que a gente usa, que a gente tem em casa na maioria das vezes, mas não conhecemos a importância desses elementos. E aí o que acontece, gente? Vale ressaltar que vocês tem que passar assim, gente, ó, com bastante leveza pra não obstruir a pele também, pra não estragar, não machucar a sua pele, em movimentos circulares, tá? Pra que você consiga ter um ótimo resultado. Então aquelas pessoas também, não somente pessoas que tem pele oleosa, mas pessoas também que usam cosméticos diariamente, acabam ficando com os poros abertos, os poros obstruídos, como eu falei pra vocês. Por isso é importante o hábito de utilizar o mel e o açúcar na pele, lavar o rosto com frequência também, utilizar um sabonete indicado. E aí você pode estar fazendo também, caso não tenha um sabonete, mas tenha o açúcar e o mel, dá um ótimo resultado também, tá? Então depois desse processo aqui, o açúcar pode entrar em ação para uma limpeza bem profunda, tendo resultado de uma pele mais uniforme, uma pele mais macia. Além da aplicação ser super eficaz, ele é praticamente um anti-rugas, um ótimo hidratante. Então eu vou deixar aqui uns 10 minutos e já volto a mostrar pra vocês. Gente, voltei aqui, acabei de enxaguar todo o rosto, todo o meu rosto. E sabe aquela sensação de leveza na pele, gente? Muito, muito bom, muito bom mesmo. Eu tô adorando fazer isso, é a terceira vez que eu faço, gente. Então, tá valendo muito a pena, eu sinto o meu rosto dar uma clareada. Sabe quando você percebe aquela pele limpa, aquela pele macia? É o que tá acontecendo, gente. Essas manchinhas aqui, isso aqui eu acho que é espinha, isso aqui, ó, na minha bochecha, ó. E tem até isso aqui, gente, eu tinha muito. Tá saindo, além de estar saindo, não está ficando mancha de espinha, não está ficando mancha de carocinho, nem nada. Tá saindo e pronto. Eu vou mostrar pra vocês daqui a algum tempo como vai estar meu rosto, tá? Depois de um tempinho, depois de eu fazer várias vezes esse procedimento e resolve muito. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, muito, muito mesmo. E eu tô gostando bastante, gente. Eu tô gostando demais o resultado. Muito fácil. Na hora de enxaguar, a dica eu dou pra vocês, na hora de enxaguar, vocês vão enxaguando assim, ó. Põe água no rosto e vai fazendo isso aqui, ó. Com açúcar e água. E aí vai descendo. Olha que pele macia, gente. Pele de bebê. Pele de bebê, meu Deus. Virei bebê de novo. Que pele macia. Ai, vontade de me apertar. Gente, sério. Muita vontade de ficar o tempo todo. Que pele gostosa. Muito gostosa mesmo. Aí você vai lavando com água e esfregando assim, ó. Pra água. Pega a água e vai fazendo assim, ó. Pra o açúcar e esfoliando na hora do enxago e também. Então, funciona muito mesmo. Muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E foi com muito carinho que eu venho trazer esse coisa aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Tô muito feliz. Por vocês estarem aqui comigo. E é isso. Quem não me acompanha ainda, lá no Instagram. Lá no Facebook. Corre lá. Que tem muita novidade diariamente. É arroba. VidaDeCasadosOFC. Aline, por que OFC? Oficial, gente. OFC. Então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tô amando minha pele de bebê. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.